Ae, com nós é só o Mandela Ae, com nós é só o especial, mulher Essa, você tem que tá surtada no pique da Frozen Usando aquele lança pra ficar mexe Chama, chama, chama Caio Dogue Caio, Caio Dogue Caio, Caio Dogue Caio, Caio Dogue Vai, movimenta a buceta, novinha sei que tu adora O set belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola e joga a bunda no pau de malota Ela rebola, rebola, rebola e joga a bunda no pau de malota Vai, movimenta a buceta, novinha só falta que eu sei que tu adora O DJ que tá tocando pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa, a loirinha que é gostosa Ela rebola, rebola, rebola e joga a bunda no pau de malota Ela rebola, rebola, rebola e joga a bunda no pau de malota Ela fala que é diferente, que gosta de entorpecente E na hora do prazer ela faz coisa só ali Vai, tá com a xerequinha delicadamente Abre as pernas na piroca delicadamente Ela tá com a xerequinha delicadamente Abre as pernas na piroca delicadamente Vai, tá com a xerequinha delicadamente Abre as pernas na piroca delicadamente Esse nome aí tá forte na favela, tá? É o Caio Dog, porra Abre as pernas na piroca delicadamente Abre as pernas na piroca delicadamente Pau na xereca delicadamente Abre as pernas pecha perna Chama, chama, chama Caio Dog Caio, Caio Dog E essa partida, entra na sua mente DJ Caio Dog novamente Vai movimentar a buceta, novinha sei que tu adora O set belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no pau de malota Ela rebola, 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 e joga bunda no pau de malota Ela rebola, 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 e joga bunda no pau de malota Vai movimentar a buceta, novinha safada que eu seguido adora O DJ que tá topando pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa, as loirinhas que é gostosa Ela rebola, 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 e joga bunda no pau de malota Ela rebola, 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 e joga bunda no pau de malota Ela fala que é diferente, que gosta de entorpecente E na hora do prazer ela faz coisa só ali Vai, tá com a xerequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Vai, tá com a xerequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Esse nome aí tá forte na favela, tá? É o Caio Dog, porra! Abre as pernas, fecha a perna Abre as pernas, fecha a perna Abre as pernas na piroca, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente